Conta quais são as características principais do Carson que você se recorda. Eu acho que ele era um líder nato, que há diferença muito grande de um chefe para um líder. O chefe é imposto, o líder não é imposto, ele conquista aquele espaço, ele é presente. E eu acho que não tem nem como definir como o Carson era generoso. Quantos profissionais o Carson formou? O objetivo do Carson era formar um exército de lutadores. Então ele não queria saber se você era filho de porteiro ou filho de empresário. Ele diria que foi um grande... ajudou no processo de democratização e expansão do jiu-jitsu. Quantas pessoas... é que o jiu-jitsu sempre foi caro, né? Sempre foi uma arte cara. Quantas pessoas treinaram de graça ali no Carson? Isso não tem preço. Quantos se formaram ali no Carson? Quantas famílias do Carson hoje são sustentadas pelo que o Carson ensinou, entendeu? Eu acho que não tem preço isso. Você é uma pessoa boa, generosa, sabe? Enfim, só quero agradecer. Se eu pudesse voltar atrás, eu fazia isso. Treinava no Carson de novo e fazia a faculdade de engenharia de novo. Pode falar o que for. Engenharia também é um curso difícil, que você depende de atenção. Enfim, voltava no tempo pra fazer essas duas coisas de novo. Com certeza. E fazer essa pergunta que eu sempre faço pro pessoal, os pupilos do Carson, né? Sempre faço essa pergunta. Enfim, se o Carson aparecesse aí na sua frente, Deus permitisse que ele aparecesse aí durante um minuto aí agora na sua frente, você pudesse fazer uma pergunta pra ele, ou alguma coisa que você queria ter falado que você não falou, ou só dá um abraço nele e fala, mestre, fica com Deus. Qual que seria a sua reação? Eu queria dar um abraço e agradecer, né? Porque ele me ajudou muito, entendeu? Se eu tenho sucesso hoje, claro que tive minha mãe e meu pai, que sempre me botaram no eixo, fazendo eu estudar e tudo. Mas o Carson me ajudou muito. Me formou homem, entendeu? Entendeu? O que é isso? Muita gente não sabe o que é isso. Entendeu? Eu posso dizer, Floresta, que eu sou faixa preta da vida. Eu sou realizado, entendeu? Fiz tudo o que eu quis, eu conquistei. Eu nunca tive moleza na minha vida. Sempre fui um cara que tive boas amizades. Sou querido em qualquer ambiente. Isso pra mim não tem preço. E o jiu-jitsu, o jiu-jitsu Carson Grace contribuiu diretamente pra isso. Pra eu me tornar um homem, um pachá preta da vida. Entendeu? É isso. Bacana. A emoção que você ficou já demonstra o amor e a saudade pelo grande mestre, né? Não precisa nem falar nada, né, Floresta? Essa foi emocionante. Foi bacana. É isso. Então, essa eu te fiz chorar. Eu já vou... Essa eu vou colocar no... Fiz o play chorar, hein? Essa não... Olha aí. O que tem? Isso aí é coisa da vida mesmo. Com certeza, com certeza. É que nem eu falei anteriormente. A diferença do fraco com o forte. O forte quer andar sempre com gente boa do lado. Pra aprender. Conhecimento. Enfim, eu tô sempre... Eu tenho outra frase que eu uso muito. Floresta. Eu sou um eterno aluno. Eu tô sempre aprendendo. Você aprende com faixa branca. Você aprende com a criança. O cara achar que não tem que aprender, não. Porra, se mata. Você aprende todo dia. Entendeu? É isso. Com certeza. Tchau. Tchau. Tchau.